Música Dá um truque de mágica Nossa, esses arrombados Cara, tem um Akashan top Ou é uma Diana Eu tenho um Sai e uma Zoe Bot Mídia é minha tia, eu pedi contato Tentar amassar o Mídia Música Cara, o que que é o meu top x velho Música 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 Eu não sou trouxa. O que é que eu não sou trouxa? O que é que eu não sou trouxa? A melhor coisa é que esse maluco morreu logo. Opa! O Jenna já deve estar chutadas. O que é isso? O que é isso? Bom trabalho, mano. Quasei. Nossa, o cara vai morrer top. Desagradável. Dei o B. Tenho coletora. Dragon 46. Tentar matar a bot. Renovar minha pink. E é isso. Pegar o Drake. Gostar mais worth que Ignite? Cara, eu acho que sim. Desagradável. Bom que a Jenna tá 06. Estilo tá daça. Porque o coletor, em vez de Dractar, quer bem melhor. O que é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. A gente chutei e tava buildando garra de first item. Você acha que não compensa? Cara... Eu não... Sei lá, velho. Talvez. Depende. Gold. E outra. Quando eu tô Snubalado, cada kill que eu pego é mais 25 de gold. Não que isso faça muita diferença, mas... Já é alguma coisa, já. Isso. Assim, é outra. Sim, é outra. Tem uma vez que eu ia jogar a bot. Eu não sei. Tem uma vez que eu experimentou. E aí. Tem uma vez que eu vou botar Eu acho que eles entram aqui. O cara tá de barreira, que moleque bom. Tudo bem, tudo bem. Amassar esse... sei lá oi aí Come com o lixo do caralho Nossa, o Junior fez a boa, velho Vamos lá Nossa, esse jogo tá muito impraticável, velho Vamos lá 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 Caralho Vai tomar no cu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que é isso, velho Vamos lá Vamos lá Caralho O cara não para de entrar na base Falta de matar o time inteiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por que não pica um cara desse? Agora que tô arrombado do caralho. Caralho velho!